Lançado em 2013, o Game Heroes teve a segunda versão atualizada em 2021. Hoje, o principal aplicativo de jogo bíblico da Igreja Adventista do sétimo dia em todo o mundo, alcançou 800 mil downloads. Esse marco foi acompanhado por uma série de conquistas ao longo dos anos. Uma delas é a crescente popularidade do aplicativo entre usuários globais que passaram mais de 18 milhões de minutos jogando e respondendo mais de 45 milhões de questões. O aplicativo de perguntas e respostas bíblicas desenvolvido pelo Hope Channel e projetado pelo pastor Sam Neves, diretor associado do Departamento de Comunicação da Igreja Adventista em nível mundial, também se tornou popular pela natureza educacional. Em junho de 2022, Heroes fez uma parceria com o Museu da Bíblia em Washington. Heroes também promoveu um torneio online no Brasil onde jogadores do aplicativo competiram pela chance de jogar pessoalmente no programa Bom de Bíblia na TV Novo Tempo. Baixe o aplicativo O Jogo da Bíblia Heroes na App Store ou Google Play e seja um verdadeiro herói com Cristo na luta contra o pecado. Música 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 Obrigado.